Olá gente, bom dia da planta de hoje, companheira falar sobre comigo, ninguém pode, a primeira planta venenosa, a primeira planta venenosa do mundo, eu vou estar falando aqui hoje para vocês, para vocês verem, conhecendo essa planta, ela é uma planta que geralmente venenosa não pode ser ingerida essa planta, entendeu gente, já não pode, eu vou estar passando um detalhe aqui do lado sobre ela, que era usada na Colômbia, Costa Rica, eu vou estar passando aqui do lado aqui ó, Colômbia, Costa Rica, eu vou estar originada nesses locais, vocês verem, tá, vocês verem o detalhe dela, gente, é uma planta que era usada, né, mais para enfeitar locais, entendeu, como banheiro, né, casas, quintal, né, escadas, era usada como enfeita essa planta, geralmente quem tem animais e crianças tem que manter a sua planta longe de animais e crianças, porque se ingerir da planta, ela pode, né, matar as pessoas ou animais que ingerir ela, é muito perigosa, até criança, porque, né, coisa, ela é muito perigosa, entendeu, e a segunda vez que eu grava esse vídeo, gente, porque eu vou gravar a primeira vez, né, não ia nem falar aqui, mas no começo do vídeo, ele saiu sem som, eu tô regravando, né, vou fazer novamente ele, não sei o que hoje, né, pra ver com o cara, vou falar, eu falei te, o cara, vou parar essa planta aqui, entendeu, alguma coisa de negativa, mas eu já arrependendo, entendeu, mas aí eu vou novamente com vocês aqui, deu por isso, né, porque tem um probleminha, mas, o, para não ficar chato aí, quem vê um vídeo, né, ficar, começa a ser um vídeo, vá, faça atenção, o vídeo, aconteceu isso, aconteceu esse acontecimento, nunca tinha visto, porque a minha cama, e o, o grafo aqui é muito boa, né, Vai acontecer um pouco agora com essa planta aí, entendeu? Porque é um gérisimo, hein, gente? É uma planta que ela... Vou até falar mesmo pra você ver a verdade, ela afasta a energia negativa, entendeu? As coisas ruins, tá? É uma planta que é usada realmente pra isso. Por isso que é o nome originado Comigo Ninguém Pode, tá? Porque ela afasta as coisas ruins, locais, entendeu? Comentários negativos, né? Tanto na vida da pessoa, qualquer coisa, entendeu? Ela tem aceso. Simplesmente fazer isso, entendeu? Ela tem isso. Por isso o nome dela Comigo Ninguém Pode. Por isso que é originado esse nome, né? Vou estar mostrando aqui a foto dela pra vocês verem. Como é que ela é bonita, tá? Vocês vêem a planta, vocês vão gostar. Ela dá pra poder ficar aqui em parte de fazer efeitos na casa aí, entendeu? Enfeitar banheiro, escritório, né? Um lugar de trabalho que geralmente usa muito dessas plantas. Pra enfeitar também, entendeu? Aí vai estar passando aqui um lugar aqui, escritório, banheiro, entendeu? Um detalhe aqui, entendeu? Olha, é uma planta boa, bonita. Eu achei bonita, entendeu? Eu nem conhecia essa planta, né? Conheci no Tiorão, mas a planta não, certo? Mas uma planta boa, gente, bacana, entendeu? Vale a pena quem não conhece conhecer, que eu pesquisar a respeito dessa planta, entendeu? Pranta bem legal. A gente não tem aqui, né? A Comigo Ninguém Pode. Só tem aqui outra com Tiorão. Já fiz até um vídeo que eu vou estar... Coisando depois, entendeu, gente? É uma planta boa que ela faz essas coisas ruins, E se você tá com clima em um ambiente que você tem coisa pesada, né? Mas vocês... Oração é bom também, né, gente? Mas a gente quer também outros... A gente quer muitas coisas também, né? Não é negócio de parte de inspecção essas coisas, né? Mas a gente não vai aprender nada certo de que... Mas não só por causa de coisas negativamente nem nada, mas só em feito, entendeu? É só um... Eu só falei isso aqui de coisas passadas negativamente. Porque o originado não deram que o originado diz isso, entendeu, gente? É o nome do originado. Mas... É uma planta que ela é venenosa, entendeu? Inclenada por venenosa, e se for ingerida, né? Ela tem que ir pro médico imediatamente, né? Pode estar passando um detalhe aqui no lado daqui. Se for ingerida por criança ou animais de estimação, né? Passando um detalhe aqui, a pessoa tem que ir pro médico ou animal imediatamente, se não tava morrendo. Porque o veneno dela é tóxico. Igual o veneno de uma cobra, entendeu? Isso é picado veneno de uma cobra. Você não for médico imediatamente, o que acontece com a pessoa? Morre. Essa planta também faz o mesmo aqui, como fosse o veneno de uma cobra. Na corrente sanguínea da pessoa, entendeu? Por isso que a gente fala, caso de intoxicação da planta, se intoxicar, se for intoxicar, se for intoxicar, se for intoxicar, por exemplo. Até porque a gente não conhece a planta, como se pode comer, que é normal. Se intoxicar, tem que ir no médico imediatamente. Se não for, a gente perde a vida. Por isso, tudo hoje em dia a gente tem que saber se organizar para não acontecer estragédia. Como tem que ter sido no mundo, essa estragédia que a gente tá enfrentando no mundo aí, tem que ter a vida de muitos, né? Então também tem essas plantas venenosas. Ela é das sete plantas mais venenosas do mundo, gente. São famamente perigosas. Então tem que ter muito cuidado, tá? Quem tem essa planta aí em casa, tem que ter muito cuidado. Quem não sabia que essa planta era venenosa aí, gente, tem que ter cuidado novamente agora. Quem assistiu esse vídeo aí, tem essa planta. Quem assistiu, quem que vê essa planta, tem esse vídeo também, tem muito cuidado para comprar ela, no caso de queira dar algum amigo diferente, a gente alerta ele para os riscos da planta. Ela tem esses pontos positivos e esses pontos negativos também. Porque ela é perigosa, entendeu? Ela pode ter um ponto positivo assim, de feitar a casa, daquele clima, um ponto negativo dela, assim, da morte. Por isso, deve-se ter muito cuidado, entendeu? Ela tá passando detalhes aqui da Nana Guimarães, a moça, né? Passagista, falou também sobre essa planta também, os detalhes dela, sabe? Explicando também, né? Essas coisas também. Ela tá... os detalhes possam aqui também, né? É uma planta bonita, né? Normalmente bonita, mas extremamente perigosa se for ingerida, né? Por isso que eles falam para ter cuidado. E o caso de intoxicação e o médico, porque só o médico queria fazer uma limpeza de intoxicação, por quê? Certo? Porque se for ingerida, gente, era o de vidro que foi dentro dessa planta, o que a gente vai fazer? O hospital não fazia isso, pode até fazer o que a gente quiser fazer. É fazer limpeza no estômago, você táxi lá fora, pra salvar a vida da pessoa, diretamente. Faz isso, não limpeza o estômago, entendeu? E se for comércio, o que eles normalmente fazem? Pra limpeza no organismo, tirar plantas no seu... Se eu ter quinhentônica, e vários alimentos, e vários plantas também, e com melão também, ela é amada por isso, entendeu? Não pode se comer. Se tem dúvida, assista esse vídeo, ou se tiver mais dúvida, e quiser saber mais detalhes dela ainda, ou coisa assim, eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui, se eu sou duro, mas eu acho que já tem tudo sobre as palavras aqui, entendeu? Pode, se vocês, bem difícil, pode reforçar com os conhecidos, pode ter cuidado, alertar que tem crianças e animais aí, entendeu? Mas até surgir, da minha opinião, gente, que tem animais aí, entendeu? Se for botar essa planta, bota em um lugar bem... isolado, como no banheiro, entendeu? Um lugar, geralmente, que os animais não vai do... Um lugar, sim, que seja um pouco mais isolado. Pode se usar no banheiro também. Ah, os animais de casa, como eu faço? Muda só de banheiro essa planta, entendeu? Ou usa só no outro local, mas... ou bota assim na... do quintal, mas bota no lugar de cima, onde os gatos não conseguem passar, assim, em terra, assim, na parede, então bota no outro, né? Os animais não podem ser assim, se eu esticado, leva de uma morte, ou a criança também. Então, se for ter esse caso, tem que ter cuidado de manter longe, certo? Das crianças, essas plantas. Eu gosto de criar dentro dos animais, entendeu? Que é uma planta boa, mas também pode matar, depois de ver. Então é isso, gente. Se gostou desse vídeo aí, deixa o like aí, se inscreva no canal, tá? Bom, que Deus abençoe em vocês, tá? É isso aí, a gente na próxima vídeo, né? Fui. Tchau, tchau.